E aí Deixa eu passar, chega o Nicolas, tirou, um bolão! GOOOOOOOL! A seguir, Matheus Salles, Matheus Salles autorizado, Matheus Salles pé direito, GOOOOOOOL! Gente, Lucas Braga tá ali pra brigar, o Juan Seco também, no alto, melhor pra zaga do Goiás, maquinho... Participação do Diego, pode pintar um cruzamento, pé direito, mandou dentro da área, cabeçada, Batão nos... Participar mais do jogo, e o Atlético tem que dar o outro lado também, que eles tem um time mais equilibrado, nação ofensiva. Você vê o pessoal... Pulando... Passa na B2. O Antafogo passou direto, o Chupo, né, com o terceiro. Dá o tabo pra dentro, a bola parada pra trás, vem o Matheus Salles! Primeira porta pra dentro, o Felipe Bates, vem por ali, Lucas Gazal! Olha aí! O Icaé, saltando, eu dou o outro, caso que é pra gente ver. A B2. O que é que o Jato Salles? A B2. A B2. A B2. O Chupo foi pra dentro, mas que o Salles... A B2. 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 pegando para o Raul, ele cortou, pintou, bateu! Olha o Kelvin contra o Matheus, Kelvin para cá, Kelvin para lá, volou na entrada da área, calma, jogou na bola atrás, Matheus dominou, o Gratio tenta empatar o jogo, o jogador daça, Matheus Salles por baixo! Cleiton para fora. Ele vai para fora, com a gente, a pouco do jogo. O jogo é absolutamente aberto. 4 para o Atlético, 0 para o Iporada, aí Matheus Salles. Ele acabou sendo desarmado. O bairro do domínio do Raul, Nikolas Matheus Salles. Ele disse que preocupa, sim, o médico tem toda a experiência para isso, mas... Vai na base da insistência ali. É, aí mais uma jogada iniciada pelo Dieguinho na direita. Mas o importante é essa inversão. O Goiás tem essa característica, vai ver se é tarde da fé. Ayrton, a novidade é com a camisa 20. Ele está com 33 anos, está aí ele, ó. Dominou, cavadinha, bola para o Frizo, chega na área. Consegue dominar a proteína, o atro, o Paulo Roberto Alves Júnior marcou os 37 no segundo. Nada aí, Ayrton! Viu a estratégia ruim, muito rápido, e aí? Você continua na estratégia, podendo tomar uma bolhada. Bala! Deixa o adversário bairro em uma situação muito confortável. Mas o Petr não está botando o bairro de Beira na frente. Todo lado tem mais de menos. Viu a estratégia ruim, porque o Goiás tinha sido vazado e vem seus homens. E aí E aí E aí E aí E aí E aí O Lucas foi muito bem Ela sou Partida é onde eu tenho um chute de média distância muito forte Passou de novo Adeus Tem o Luizinho O Pedrinho saiu e veio o Berguinho E aí Eduardo amplia Afortunado de gol do Antônio Assioli O Luizinho está pressionando a reta final do primeiro tempo E aí 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 O lateral vai ser cobrado Já Vitor Bola pelo meio Renato ajeitou Prendeu por ali o João Diogo A abertura na direita pro Vitor Devolveu pro João Diogo Passar no início Você soube o que fazer na sua fé aí E bola Gustavo olhou pra área cruzou Matheus O Elton que tava ali Rodrigo Soares tocar a bola pro Matheus Matheus Robson a gente que o Coutinho é um bom atacante Você tem muita fé nele E aí 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 E aí